Já explico para vocês agora como assistir a cada um desses principais eventos. Lembrando que tem maratona aquática também com o Guilherme Costa, o Cachorrão, a partir de duas e meia da manhã, com o TV Globo, transmitindo desde o começo, o Sport TV 2 e a Cazé TV também.